Abre a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 16. Romanos, capítulo 16, versos 25 a 27. Chamo a sua atenção para este texto para pensarmos sobre a música. A música da Igreja de Cristo. Romanos 16, de 25 a 27. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu Evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas, por ordem do Deus Eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe, ao único Deus sábio, seja dada glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a Igreja de Jesus, ela existe com uma finalidade principal. O propósito principal da Igreja de Jesus é a glória de Deus. Nós proclamamos a glória de Deus, nós cantamos a glória de Deus, nós evangelizamos anunciando a glória de Deus. A Igreja, coletivamente ou individualmente, ela deve existir para a glória de Deus. Paulo, por exemplo, em Romanos 15, versículos 8 e 9, ele disse assim, Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, servo dos judeus, por amor à vontade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios, nós, que não somos judeus, nós somos os gentios, a fim de que nós, os goianos, glorifiquem a Deus pela misericórdia de Deus, como está escrito. Por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. Por isso eu te louvarei entre os goianos, e cantarei louvores ao teu nome. Os irmãos provavelmente se recordam de um hino que a gente canta com frequência, a letra diz assim, não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, mas eu sei em quem tenho crido. Eu acho que eu entendo a mensagem poética, mas eu temo que nós estejamos cantando algo que realmente tem resposta. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, o amor de Deus a mim se revelou, Paulo disse aqui, para que eu pudesse glorificar a Deus pela misericórdia de Deus na minha vida. Agora, se eu canto esse hino pensando, eu, um pecador miserável como sou, eu não sei porque Deus foi me amar desse tanto, eu não teria me amado dessa forma. Aí sim, fica correto. Mas a resposta para tanto amor, é que Deus quer que nós agora o glorifiquemos por causa da misericórdia dele. Nós cantemos louvores ao nome dele. Esse é o propósito da igreja. Em 1 Coríntios 6, versículo 20, Paulo disse assim, Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Houve um preço pago. E o nosso propósito agora, o nosso objetivo deve ser glorificar a Deus. A glória de Deus é o tema da igreja. Então, não é sem propósito que Paulo, quando vai concluir a carta aos romanos, ele termine com esse cântico. O que nós temos no final de Romanos é um cântico. É o que os teólogos chamam de doxologia. Doxologia é uma palavra no grego que é resultado da junção de duas outras. Doxologia. Doxa significa glória. Logia vem de logos, palavra. Então, glória, palavra. Doxologia é uma palavra de glória. Glória é uma palavra de glória atribuída a Deus. Doxologia é palavra de louvor, é palavra de adoração, é o cântico da igreja, como acabamos de fazer. Quando nós cantamos, nós estamos atribuindo uma palavra de louvor a Deus. É uma palavra que atribui glória e louvor. Romanos é encharcada da glória de Deus. Se você ler essa carta, você vai ver Paulo falando do começo ao fim da glória de Deus, da soberania de Deus. Assuntos profundos, assuntos profundos são tratados em romanos. Então, não poderia ser diferente. Paulo teria que terminar essa carta cantando como ele fez. Tecidas aqui na tapeçaria de romanos, nós encontramos três doxologias. Em três momentos, na carta aos romanos, Paulo canta. Ele vinha escrevendo temas importantes, temas profundos. E à medida em que Paulo ia refletindo sobre a soberania, sobre a glória de Deus na salvação, a glória de Deus na vida da igreja, o Espírito de Paulo ia sendo movido ao ponto de ele cantar. Então, se você identificar as três doxologias, ou os três hinos de louvor, você vai observar que todos eles vêm no final, logo depois de Paulo ter falado de grandes coisas sobre Deus. E aí, isso nos ensina o que significa adorar a Deus em espírito e em verdade, como está dito em João 4, 23. Adorar a Deus em espírito e em verdade, significa que nós vamos cantar com alma e com entusiasmo, em resposta àquilo que Deus nos revela pela verdade. Então, irmãos, o momento de louvor na igreja não é só na hora que nós cantamos. O momento de louvor na igreja é o tempo todo. E a pregação da palavra, ela é momento de louvor, porque a pregação da palavra é o momento em que se expõe a verdade. Essa verdade inflama a alma da gente, pelo Espírito, e a gente, em resposta, canta. Paulo, por exemplo, em Romanos 11, 33, ele faz a sua primeira doxologia. Lembra que eu falei que são três? A primeira está em Romanos 11. Romanos 11, 33, Paulo veio falando da salvação, da soberania de Deus na salvação. E aí ele termina e canta assim, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois de Deus, por Deus e para Deus são todas as coisas. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Ele canta isso aqui no final de uma reflexão profundíssima sobre Deus. Adorar em espírito e em verdade é responder em cântico, em louvor, com o coração vibrante, inflamado pela verdade de Deus que nos atinge, seja pela leitura bíblica ou seja pela exposição bíblica. O melhor louvor, escute o que eu vou te dizer, não nasce do momento de louvor. O melhor louvor nasce da exposição da palavra. É isso que Paulo nos mostra. A segunda doxologia está em Romanos 15, 33. Paulo veio falando dos relacionamentos, como nós estudamos. E aí ele canta uma frase, O Deus da paz seja com todos vós, amém. Por que que ele diz o Deus da paz seja com todos vós, amém? Bem no contexto onde ele estava falando de relacionamentos. Porque ele entende, ele sabe que para haver união, comunhão, unidade na igreja, se não houver a paz de Deus reinando, não haverá. Olha como esse homem consegue cantar verdades que inundam o coração dele. Ele fala dos relacionamentos, como nós já vimos. E ele diz, Se o Deus da paz não estiver com vocês, tudo o que eu disse será vão. E aí a terceira e última doxologia, o terceiro e último cântico de Paulo, é o texto que nós lemos, Romanos 16, de 25 a 27. Paulo, ele está dando uma benção apostólica. Ele está concluindo a carta aos romanos. E é interessante que o capítulo 16, como nós temos estudado, ele diz assim, ele apresenta como deve ser a igreja de Cristo. Ele nos dá uma maquete da igreja. Romanos 16 nos mostra como as mulheres da igreja funcionam, e não apenas as mulheres, como os homens também. Ele fala dos mecanismos, como é que a igreja deve funcionar. E aí Paulo conclui, como nós lemos, e eu convido você a estudar comigo, como é que a igreja deve cantar. Como é que deve ser a música da igreja. O que deve estar contido nas canções da igreja. Porque, como eu disse, a igreja é para a glória de Deus. Cristianismo é doxologia. Cristianismo é viver atribuindo glória e louvor a Deus. Seja com palavras, seja com posturas. Seja com caráter, seja com cânticos. Porque o que nós estamos fazendo aqui, como igreja, é tudo o que nós faremos no céu. Irmãos, se não nos dá prazer... Escuta, o que eu vou dizer é muito sério. Se não nos dá prazer estar com Deus, em louvor, na comunhão coletiva, sinto-lhe informar. O céu vai ser horrível pra você. Se é que você vai entrar lá. Isso deveria nos fazer pensar profundamente. Se a comunhão e a adoração coletiva da igreja não nos encanta, pode ser que o céu não seja o seu lugar. Porque quando a gente abre em Apocalipse 5, versículos 8 e 9, abre aí e veja por você mesmo. Apocalipse 5, de 8 a 9, e a gente vê a igreja reunida. A gente tem um vislumbre da igreja de Jesus no céu, na glória. O que a gente vê é um culto coletivo. E aí o texto diz, Apocalipse 5, de 8 a 9, Os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. O que quer dizer a expressão cantar um cântico novo? Significa um corinho novo a cada domingo? Não. Cantar um cântico novo. E se você observar o cântico novo, não tem nada de novo. Olha só. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação. Então a gente sabe que Jesus é quem fez tudo isso. O cântico não é novo em si. Sabe o que é novo? É a compreensão dessa verdade. Quando a Bíblia nos chama a cantar cânticos novos, ela nos chama a enxergar as verdades que são eternas por perspectivas diferentes. E cada vez que a gente enxerga essas verdades de formas diferentes, conforme o Espírito nos revela, a gente canta como se estivesse cantando algo novo. Então o convite de Deus não é para a gente necessariamente ficar inventando música. O convite de Deus é para a gente ver as coisas de Deus de forma cada vez mais novas. Cada vez mais pela primeira vez. Cada vez mais com o primeiro amor. Então o problema da igreja, irmãos, não é que a gente tem que inventar coisas novas. E eu fico vendo colegas, pastores, fico vendo igrejas tentando inventar coisas. O nosso problema não é que a gente está fazendo coisa velha. O nosso problema é que o nosso coração não se encanta mais com as verdades eternas. E quando o coração não se encanta mais com verdades eternas, você pode fazer o que for. Não vai funcionar. Vai te trazer uma determinada comoção por um tempo, vai te trazer aquele sentimento de novidade, mas isso passa em pouco tempo. O que a Bíblia nos ensina é que a gente tem que aprender de novo e de novo a olhar para as verdades eternas, imutáveis de Deus, por perspectivas novas, de forma que a cada momento essas verdades encantem o nosso coração como se fosse algo novo. É aquela história de você estar lendo a Bíblia e você falar, meu Deus, eu já li tanto esse versículo e ele saltou aos meus olhos como algo novo. Assim deve ser a nossa vida com Deus. Então, a doxologia, ou a oração, ou o cântico de Paulo que a gente tem aqui em Romanos 16, revelam algumas das verdades mais profundas, mais belas sobre Deus. E a nossa grande salvação está estampada aqui no cântico de Paulo. E o meu convite nessa manhã é para nós, juntos, ao som dessa música da Igreja de Cristo, cantada por Paulo. É como se Paulo estivesse fazendo um solo para nós. Então, o meu objetivo com você, já que o cristianismo é música, já que o cristianismo é celebração pela vitória de Cristo, meu objetivo é esmiuçar com você essas palavras, esse cântico, e ver o que esse cântico nos ensina sobre Deus, sobre a glória de Deus. Existe aqui, nas palavras de Paulo, uma explosão de louvor, um jorro, por assim dizer, que sintetiza os pensamentos de Paulo ao longo da carta aos Romanos inteirinha. Por isso que, quando a gente está lendo esse texto de Paulo, ele parece ser um texto denso, e é mesmo. Você já viu aquele suco de uva concentrado? Você pega ele assim, ele é grosso. Chega a ser forte demais. Aí fica até um pouquinho mais gostoso quando você dilui um pouquinho d'água. Então, o que nós temos aqui é um suco grosso do que Paulo foi tratando ao longo da carta inteira, e aí ele termina cantando, e nós temos aqui um resumo. E aí eu faço uma observação para dizer o seguinte, sabe qual é a boa música da igreja? A boa música da igreja, ela tem pelo menos dois propósitos. Fazer-nos cantar resumos da verdade de Deus, e servir como um meio para a nossa alma encantada com essa verdade, nossa alma encantada com essa verdade, se expressar, e aí a gente canta. Música que só tem expressão, mas não tem conteúdo bíblico, não é o ideal cristão. E música que só tem conteúdo bíblico, mas não te ajuda a servir de canal para você expressar, também não é o mais apropriado. O que a gente vê aqui em Paulo é uma música que expressa de forma sintetizada as verdades, e a maneira do coração de Paulo extravasar não era outra, senão cantando, e aí ele escreve esse ineto. Muito provavelmente isso era de alguma forma cantado na igreja. Paulo tinha esse hábito de às vezes inserir músicas na carta dele. Outro lugar em que ele faz isso é em Filipenses 2, quando ele está falando da necessidade da igreja viver unida, ele apresenta um cântico. Aquele texto em que Paulo fala para a gente todos termos a mesma mente de Cristo Jesus, era um cântico da igreja primitiva. Em Colossenses há outro inserido num contexto onde ele está falando de batismo. Então Paulo era mestre em estando revelando verdades profundas, inserir um cântico, e ele já nos ensina, o cântico da igreja de Cristo deve sintetizar verdades e servir de canal para a alma se derramar adiante de Deus. Quando a gente olha para esse cântico de Romanos 16, a gente consegue enxergar duas estrofes. Duas estrofes. Hoje nós vamos ver a primeira estrofe. Domingo que vem, Deus permitindo, a segunda estrofe. A primeira estrofe descreve que Deus é bom. Ele está cantando a bondade de Deus na primeira estrofe. Na segunda estrofe, ele descreve que Deus é belo. Então, quais são as razões por que nós, igreja de Jesus, devemos cantar? Por que a gente canta? Por que a gente louva? O que deve nos motivar? Não é simplesmente porque Deus é fiel a mim. É porque Ele é bom e é porque Ele é belo. Se você disser ao seu cônjuge que você ama seu cônjuge só porque ele é fiel a você, você está honrando o seu cônjuge? Não. De certa forma, sim, mas não plenamente. Mas se você diz ao seu cônjuge que você ama o seu cônjuge porque seu cônjuge é bom, seu cônjuge é belo, isso glorifica. É o que Paulo está fazendo. A primeira estrofe diz aclame ao Senhor porque o Senhor é bom. E aí Paulo vai nos mostrar quatro verdades sobre a bondade de Deus na primeira estrofe. Por isso, lembra que eu falei que o cântico é denso? Lembra que eu falei que o cântico é grosso? E aí, nós vamos agora tentar diluir essa bondade de Deus que está aqui em Romanos 16 a partir do verso 25. Em primeiro lugar, por que Deus é bom? Paulo diz no verso 25 Deus é bom porque Ele é sustentador. Ora, e aí você vê que o aquele está acraseado, está vendo? A aquele. Ele está elevando a música a aquele. Aquele que faz o quê? Aquele que tem poder para confirmá-los. como assim confirmar? Paulo está dizendo que Deus é quem tem poder e a palavra grega para confirmar vem do verbo escorar, firmar, estabelecer, estabilizar, sustentar. Então, imagina você, você senta em um restaurante, em uma mesa, sabe aquelas mesas de bar? Você senta e a mesa está mancando. aí o dono do restaurante chega todo sem graça com a tampinha de garrafa e fala, peraí que eu vou aqui firmar a mesa para ela não mancar. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que Deus é poderoso para nos dar firmeza. Deus é poderoso para nos escorar. Deus é poderoso para nos estabilizar, para nos sustentar. Deus é como aquela viga, aquele caibro, aquele mourão da cerca que segura o resto. E se Deus não é esse, nós caímos. Essa mesma palavra confirmá-los foi usada em Romanos 1,11 e lá Paulo diz assim, anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Então, Deus é bom porque Ele é quem nos sustenta. Deus é bom porque é Ele que nos fortalece. E aí a gente começa a aprender uma lição tremenda. Irmãos, força para a gente prosseguir não vem, escute bem, do autoconhecimento, da potencialização que existe em mim. Não! A força, o poder, a sustentação vem daquele que Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso. Eu não. Eu sou fraco. E quando eu sou fraco é que eu sou forte. Então, quando você se vê no lixo, no ralo, sem forças, com vergonha, por tanta instabilidade, por tantos tropeços, você tem que se lembrar que Deus é quem tem poder para confirmá-lo, para escorá-lo, para firmá-lo, para fortalecê-lo. Nós somos frágeis diante do mundo, gente. Nós somos frágeis diante dos problemas, dos ataques, diante das fases da vida. Você pega o filhinho, novinho, você pensa, quando crescer vai ser bom porque não vai ter cólica. Aí ele cresce. Quando crescer vai ser bom porque não vai fazer esse cocô fedido na fralda. Aí ele cresce. Quando crescer vai ser bom porque ele vai ser meu amigo. Aí ele vira adolescente. se fecha, se cala. E você tem que virar um mágico para descobrir o que ele está pensando. Irmãos, se nós formos honestos, a gente percebe que na vida, diante de tantos desafios, nós nos vemos todo dia e toda hora, sabe de que forma? Impotentes. Fracos. Frágeis. E quem nos sustenta e quem nos fortalece e quem nos firma é Deus. é o Senhor. Judas, quando ele termina a sua carta, ele termina também com uma doxologia. E Judas está dizendo a mesma coisa. Ele diz assim, Judas, versículo 24, aquele que é poderoso para impedi-los de cair. Quem nos impede de cair é Deus porque ele nos fortalece. Aquele que é poderoso para apresentá-los diante da sua glória sem mácula é Deus que faz isso. Aquele que é poderoso para nos apresentar diante da sua glória sem mácula e com alegria. É Deus que dá alegria. É Deus que dá alegria. Não são as coisas que você tem, as coisas que você conquista. Não. Quem dá alegria é Deus porque ele é que fortalece. Não é à toa que a gente encontra pessoas que têm tudo na vida. Tudo. mas são infelizes. Querem mais. Por quê? Porque não entenderam que quem fortalece, que quem sustenta, que quem dá alegria, que quem cuida é Deus. E Paulo está dizendo isso aqui. Ele está dizendo Ora, eu canto louvores àquele que tem poder para me sustentar. Ele é bom. Ele me sustenta. Em segundo lugar, Deus é bom porque Ele é revelador. Romanos 16, verso 25, Paulo diz, Eu canto louvores a Deus porque Ele tem poder para confirmá-los pelo meu Evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas por ordem do Deus Eterno. Paulo está nos informando que Deus tem uma maneira de nos sustentar. Como é que Deus nos sustenta? Lembra que Ele acabou de dizer que Ele é poderoso para nos confirmar, para nos sustentar, para nos fortalecer? A pergunta agora é a seguinte, como que Deus faz isso? Como é que Deus nos alegra? Como é que Deus nos conforta? Como é que Deus nos sustenta? Como é que Deus cuida de nós? Como Ele faz isso? Paulo disse que agora, Paulo disse que é pelo Evangelho, é pelas Escrituras, ele disse isso aqui, ele disse, olha, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu Evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo de acordo com a revelação das Escrituras. Ele está dizendo para nós o seguinte, verso 25, ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu Evangelho que é a proclamação de Jesus Cristo. O que é o Evangelho? É o que nós proclamamos, é o que nós lemos, é o que é pregado a partir do que está sendo revelado, é essa palavra que a gente ouve todo domingo, é essa palavra que a gente aprende na escola bíblica, é essa palavra que a gente lê semanalmente nas leituras devocionais, essa palavra é o que Deus usa para nos sustentar e nos fortalecer. Fabrício ontem leu para o Renner que viaja e a estudo, vai para o Tocantins, um trecho do Salmo 119 que diz, como é que o jovem mantém puro o seu caminho? Guardando a palavra no coração, é o que Paulo disse, Deus vai sustentar o jovem na pureza à medida em que o jovem mergulha na palavra, porque é pelo Evangelho, é pela proclamação do Evangelho, é pela palavra que Deus nos guarda, é à medida em que nós conhecemos a Deus pela palavra, é à medida em que nós recebemos de Deus pela palavra, é na medida em que Deus fala conosco e nós nos encantamos com Deus e nós nos apaixonamos em Deus, que vem a sustentação, que vem a alegria, que vem o prazer, tantas vezes a gente tem pouco de Deus na vida, não é porque Deus está distante, é porque a gente não está sabendo como encontrá-lo, Ele tem o meio de ser encontrado, é pela palavra, é pela leitura, é pela disciplina, e aí você há de convir comigo que a grande batalha espiritual da igreja, no Brasil especialmente, já que nós brasileiros somos péssimos com leitura, o brasileiro não lê, está começando agora, recente, a gente não gosta de ler, tanto que o pastor que faz sucesso, vocês contrataram o pastor errado, eu não vou saber dar pulo aqui na frente, eu não vou saber fazer gracinha, eu não vou saber contar piada, eu não vou saber ensinar você a vencer a semana, pastor que faz sucesso é o que dá cambalhota e faz os outros rir, porque em essência nós somos pessoas que não gostam de ler, que não gostam de meditar, aliás, a gente incutiu na mentalidade batista brasileira o seguinte, quanto mais intelectual, quanto mais conhecimento, menos espiritualidade, aí eu fico pensando, quando Deus quis escrever o Novo Testamento, Ele escolheu dois homens cultos em essência, quem foram eles? Paulo e Lucas, sim, o Pedro, o analfabeto, escreveu, quando Ele quis escrever o primeiro Evangelho, Ele escolhe o homem mais culto dos apóstolos, quem era? Mateus, Mateus era publicano, Mateus não chegou aonde chegou dentro do Império Romano, se não fosse um homem culto, é impressionante como a gente é capaz de imaginar tudo que Deus nos deu, irmãos, poucas coisas são mais espirituais do que o raciocínio que Deus deu, isso nos distingue dos bichos, e Paulo está dizendo que a forma que Deus usa para nos fortalecer e para nos sustentar e para nos alegrar e para nos manter puros, é lendo, estudando, compreendendo o Evangelho pela pregação, pela leitura, pelo estudo, a gente precisa disso, lembra da parábola do semeador que diz que a palavra é semeada no coração duro, aí vem o diabo e faz o que? arranca, gente, a principal forma do diabo agir na vida de um ser humano, de um crente, é fazer esse crente não querer a palavra de Deus nele, então aí o crente lê, tem dificuldade de ler, não se esforça para ler e o diabo está deitando e rolando, aí a gente fica igual o bobo, achando que o diabo está pregado nas paredes da casa, aí a gente sai fazendo igual os animistas e aquele povo, já viu, você já chegou na fazenda que tem aquela cabeça de boi, aquele osso assim pregado no curral, sabe o que é isso? é paganismo que diz assim, nós vamos botar essa caveira de vaca aqui para espantar os maus espíritos, aí a gente entra nas casas fazendo isso com uma espécie de cabeça de boi e expulsando o demônio da parede, quando na verdade a obra principal do diabo está aqui no coração, ele dizendo a você, você não está entendendo a Bíblia e é melhor que você não entenda, você não tem que ler, você não tem que compreender, você não tem que se encantar, gente, não é à toa que o estudo, vocês assistiram o filme, o livro de Eli, quem assistiu o livro de Eli? Vocês lembram daquele homem que queria um livro, que livro era aquele? A Bíblia, vocês lembram o que ele fala? Que a Bíblia tem o poder de manipular massas, ele fala isso, o pessoal acha que o livro de Eli é um filme que enaltece o Evangelho, não é não senhor, é a maior crítica, ah tá, tem o Denzel Washington que memorizou a Bíblia, guardou no coração, sim, mas, você lembra como é que termina o filme? Está lá a Bíblia, lá na prisão de Alcatraz, eles terminam, escrevem, colocam a Bíblia, você lê que livro que está do lado ali? Volta e assiste, olha o Corão, como que dizendo, tudo igual, então tem relances de cristianismo nesse filme, mas é muito mais crítica, o mundo sabe que se você conquistar um povo, pelo ensino, pela educação, pela leitura, pelas músicas que o povo canta, e aí Paulo vem e diz, Deus nos sustenta pela palavra, pelo Evangelho pregado, que é a proclamação de Jesus Cristo, Deus é poderoso para nos fortalecer, para nos firmar, não é como uma espécie de mantra que Deus manda, não, é à medida em que a gente absorve a palavra, lê, compreende, e aí essa verdade vem como um tônico, 1 Tessalonicenses 2,13, olha o que Paulo diz, 1 Tessalonicenses 2,13, Paulo diz assim, agradecemos a Deus sem cessar, pois vocês, Tessalonicenses, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, quando eu preguei, quando eu proclamei o Evangelho, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas segundo, verdadeiramente é como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem, uau, Paulo está dizendo que aqueles Tessalonicenses recebiam a pregação de Paulo, a proclamação de Paulo como coisa que vinha do céu, e aí ao receberem eles criam, e quando eles criam ela atuava com eficácia, atuava com eficácia fortalecendo, sustentando, alegrando, irmãos, Deus é bom, porque Ele é revelador, Ele se revela a nós pela palavra de Deus, Paulo está dizendo isso, Ele nos conforta, Ele nos sustenta, Ele nos fortalece na medida em que lemos ou ouvimos o Evangelho de Jesus Cristo, agora a gente precisa fazer outra observação aqui em Romanos 16, 25, quando Ele fala de mistério, mistério, mistério aqui não é língua estranha, gente, mistério é o que foi revelado sobre Cristo pelos apóstolos, indicando que a salvação tanto do judeu como dos que não são judeus, se dão através do mesmo Messias, Jesus Cristo, que fazem parte do mesmo povo que é a igreja, esse é o mistério de Deus, isso está dito em Efésios 2, 11, até o capítulo 3, verso 12, e aí quando Paulo diz em Coríntios que quem fala em línguas fala em mistério, se você ler o capítulo como um todo, lá adiante Paulo vai falar que as línguas servem para falar a pessoas que não compreendiam a língua judaica, o hebraico, Paulo está dizendo a nós que esse mistério é a proclamação do que Jesus Cristo é, tanto para judeu quanto para gentil, Deus é bom porque Ele revela Cristo na palavra, na pregação da palavra, que é o poder de Deus para a salvação, mas que é o poder de Deus também para a nossa sustentação, para a nossa fortificação e todo aquele que crê nisso, tanto judeu como gentil, é beneficiado, por isso que Deus é bom, em terceiro lugar Deus é bom porque Ele é proclamador, Romanos 16, 26, Paulo diz, lá no final do verso 26, revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele, Deus amou o mundo todo, João 3,16, Deus amou as nações, os povos, as línguas, as raças, Ele planeja que todas as nações venham a crer nele, agora, isso não significa que todos individualmente ouvirão, ou que todos individualmente crerão, isso significa que a revelação do Evangelho estará disponível para todos os povos, antes que venha o fim, Mateus 24,14, então Deus é bom porque Ele deixou a igreja dEle na terra incumbida de levar a mensagem do Evangelho, e aí essa semana eu estive com a Marinalva do Cerrado 4 me contando cada experiência de conversão e de transformação que o Evangelho proclamado é capaz de fazer, que é de emocionar, filhinha de traficante que senta na mesa e o pai e a mãe logo começam a comer e o filhinho vir e fala assim, não pai, eu tenho aprendido lá no pé porque a gente tem que orar, e aí esse traficante vai atrás dela para saber como é que ora, a outra dona de um bar se converte, larga, fecha tudo e torna-se bênção no projeto, Deus é bom porque Ele levanta homens e mulheres com o Marinalva e os envia pelos cantos da terra para que aqueles que ouçam possam crer, o nosso trabalho irmãos não é escolher quem pregar, o nosso trabalho é ir e pregar, Deus nos chamou a proclamar para que todas as nações venham a crer nele, Romanos 16, 26 Deus é bom porque Ele nos incumbiu disso, em quarto lugar, Deus é bom porque Ele é o iniciador, olha o que diz Romanos 16, 27 revelando ou 26 aqui, revelando e dando a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer Paulo termina dizendo nessa doxologia que Deus é quem ordena que se creia está dito aqui por ordem do Deus eterno gente isso nos dá um alívio tremendo porque a minha e a sua função não é converter os outros quem ordena que se converta é Deus a nossa função é ser fiéis a nossa função é proclamar com fidelidade no poder do Espírito somente Deus pode fazer alguém nascer de novo ponto olha o que diz Pedro 1 Pedro 1 3 bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo por que que Ele é bendito Pedro conforme a sua grande misericórdia sua grande bondade veja que Pedro aqui está em acordo com Paulo Deus é bom Ele nos regenerou para uma esperança viva Ele nos fez nascer de novo Ele nos fez isso João 1 13 João 1 13 os quais os que receberam os que creram no nome de Cristo eu e você que cremos não nascemos de novo pela descendência natural não é porque nossos pais eram crentes e a gente ficou crentinho nem pela palavra nem pela vontade da carne nem pela vontade de algum homem mas nascemos de Deus é Deus quem nos fez nascer de novo é Deus quem nos faz nascer de novo João 3 3 Jesus diz que ninguém pode ver o reino se não nascer de novo ninguém crê se Deus não colocar nele fé 1ª de João 5 1 todo aquele que crê em Jesus que Jesus é o Cristo é nascido de Deus todo o que crê é nascido ou seja eu sou nascido de novo e creio então Deus é o iniciador é isso que Paulo está dizendo por ordem do Deus eterno nós nascemos de novo Deus planejou que nós pregássemos para que pessoas se convertessem lembra de Atos 18 9 a 10 Deus vira para Paulo Senhor Jesus e diz assim Paulo não tenha medo continue falando não te cales eu estou com você ninguém vai te fazer mal Paulo sabe por quê? porque eu tenho muita gente nessa cidade eu tenho muita gente em quem eu preciso iniciar a fé isso nos dá certeza e nos faz mover então irmãos Deus é bom Paulo está dizendo isso a igreja precisa cantar que Deus é bom e por que que ele é bom? porque ele nos sustenta ele nos fortalece pela palavra ele se revela a nós ele é bom ele é bom porque ele se revela ele não é um Deus que se esconde de nós como os deuses pagãos e os deuses pagãos se escondem e aí você precisa fazer uma amarração aqui uma desamarração ali cortar seu corpo de cá fazer um pacto de lá derramar sangue de inocente aqui derramar sangue de animal de lá por quê? porque se você não fizer sacrifícios esse Deus continuará escondido mas o nosso Deus se revela ele revelou o seu filho que é o poder de Deus para salvar e para sustentar e ele revelou o seu filho pelo evangelho pela pregação das escrituras Deus é bom porque ele é proclamador ele fala do amor de Cristo a todas as nações Deus é quem inicia em nós a fé e sustenta a nossa fé até o fim aquele que começa a boa obra termina a boa obra diz Paulo escrevendo aos filipenses então Deus é bom e a ele toda a glória é por isso que a gente canta é por isso que a gente louva e domingo que vem se Deus permitir nós veremos a segunda estrofe Deus é belo tudo aqui nesse texto de Romanos 16 de 25 a 27 por quê que a gente canta? porque Deus é bom porque Deus é belo que Deus te abençoe e coloque no seu coração o desejo de querer conhecer desse Deus bom hoje e sempre então de forma muito prática talvez você tenha um filho uma pessoa que você ama um parente um pai mãe amigo não sei que não consegue cantar o que Paulo está dizendo para nós aqui é muito claro Deus tem que iniciar no coração dessa pessoa fome e sede e é isso a oração tem que ser sim Deus é a que eu faço todo dia toda hora todas as vezes que me lembro Deus coloque no coração do Samuel da Isabela fome sede de Jesus eles tem que te amar acima do Playstation eles tem que te amar acima de qualquer coisa nessa vida porque se Deus não iniciar isso se Deus não revelar-se a eles então nessa manhã nós temos esperança porque o Deus bom que sustenta que se revela que se proclama que inicia a salvação está disponível para todos os que nós amamos a sua mão não está encolhida para que não possa salvar então feche seus olhos agora e ore ore especificamente por esse ou essa que você ama Deus é bom e ele pode sim fazer a obra na vida deles ore por ele agora diga sim Deus inicie no coração dele proclame-se a ele revele-se a ele fortaleça-me na minha pouca fé quando eu me vejo diante dessa situação mas lembre-se irmão e irmã queridos você precisa se agarrar às escrituras para que essa fé se renove para que esse propósito se perpetue Deus é bom e a Deus toda glória Deus querido em nome de Jesus nós pedimos que o Senhor nos nos faça crer no que Paulo diz que a música do nosso coração seja essa o Senhor é bom que a música da segunda igreja seja essa o Senhor é bom porque o Senhor sustenta o Senhor se revela o Senhor se proclama o Senhor inicia e sustenta em nós fé não temos para onde ir só o Senhor tem palavras de vida eterna que essa seja a nossa música que esse seja o nosso louvor que todos nós aqui tenhamos a fé a esperança e o amor renovados por essa palavra eu peço que seja assim peço ainda que o Senhor salve que o Senhor inicie salvação no coração daqueles que amamos e que vemos distantes Senhor vá agora vá ao encontro agora com o Seu poder com a Sua graça com a Sua mão de amor e de poder e opere o que só o Senhor pode faça nascer de novo ó Deus em nome de Jesus nós oramos amém Deus amém 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 amém